Música Essa está gravada no nosso excedente Muito bom essa é a época Grande sucesso a todos nós Aquele primeiro danço, danço no dia Que o homem pode viver em outra vida Eu sei que eu não sei por todos que eu te consiga Mas espera, eu preciso falar Das coisas que eu sinto e que deixo em você No valor do seu corpo e no metro do seu prazer O gosto do seu peixe, o meu corpo sabe o seu olhar Entenda que eu quero te amar Por favor, entenda que eu quero te ser Não é passageiro esse amor por você A minha vontade é só me te ver De novo minha vida, vejo o seu olhar Eu posso de tudo só pra te amar De novo meu mundo, logo o seu mundo contigo Você não me entende O favor, entenda que eu quero te ser O favor, entenda que eu quero te ser Não é passageiro esse amor por você A minha vontade é só me te ver A minha vontade é só me te ver O favor, entenda que eu posso te ver O favor, entenda que eu quero te ver Te dou o meu mundo, só por um segundo contigo ficar Você não entende a minha razão Diz que está confusa, vai ter depressão Só diz que te ama, faz-lhe o meu mundo Está sofrido Está sofrido